E aí galera do YouTube, tudo de boa? Quem fala é o William, sejam bem-vindos ao canal Lemazmorra Continuando aqui a nossa gameplay de Bloodborne Na última vez a gente tinha acabado de liberar toda a área da parte de cima da Catedral Superior E a gente pegou esse gesto aqui Pra gente pegar a nossa terceira runa lua lá no pesarelo Então a gente vai pra lá Galeria de Mergo Base, que é o lugar mais próximo E depois daqui, eu ainda não explorei, eu tinha até esquecido Da fronteira do pesadelo, acho que é isso mesmo Fronteira do pesadelo Acho que é isso mesmo, é o lugar onde a gente enfrenta o Amígdala E uma área opcional também Eu vou querer matar o Amígdala antes da Brietas e do Emissário Celestial Porque eu quero pegar a Hakuyo antes A Hakuyo tá no DLC Então a gente vai enfrentar ele daqui a bastante episódio Vamos continuar por aqui então, olha O lugar já conhecido da gente A gente vai descer as escadas aqui A gente vai matar esse maluco aqui É fácil Olha, ele deu uma gema legal, hein, cara Sei lá, dá até pra farmar Conhecimento de louco Aqui, ó, é pelo outro lado Não vai por ali não, senão você cai Aí Descer um lugarzinho meio escuro aqui, ó Até usar tocha E aqui também tem um item bem importante também Se você quiser fazer todos os cálices Ele vai andando pra cá, ó Olha o tamanho do bicho aí Ele não ataca a gente, viu Primeiramente, o que você vai fazer? Você vai ficar aqui na frente dele E vai deixar eu fazer contato aqui Até ele trocar de lado Que ele acaba trocando os braços de posição Vai demorar mais ou menos um minuto pra fazer isso Então essa parte Eu vou cortar ela Eu até aceleraria, mas eu acho que é melhor cortar Então até daqui a pouco Aí, ganhamos a runa lua Agora o que a gente faz? A gente mata Aí, ganhamos a corda viva Um ingrediente pra O último cálice, se eu não me engano Se vocês estiverem ouvindo um som de fundo Um ruído, eu peço desculpas É o meu computador renderizando o vídeo Que eu gravei agora há pouco Então eu deixo ele renderizando um vídeo Enquanto gravo o outro Pra ganhar tempo Ainda mais porque Um dia após essa gravação que eu tô fazendo aqui É amanhã Vulgo amanhã E eu vou ter que trabalhar em um outro lugar E eu vou ficar fora o dia inteiro Então Não vai ter como eu gravar Então eu já tô adiantando uns vídeos aqui Bom, por enquanto Nessa área aqui é só isso mesmo Agora a gente vai pro Edifício de conferência E começar a explorar uma área bem chatinha Que é a área do Da fronteira do pesadelo Se não me engano Acho que é esse o nome mesmo Será que já dá pra Encher um level com isso aqui? Eu acho que dá, hein? Dá sim Deixa a má x mais alta A gente vai pro Edifício de conferência Segundo andar Não, não é o segundo, não Primeiro mesmo Viajei agora Mas não tem problema Dá pra vir por aqui também É só a gente ir pra andar de baixo É só a gente ir pra andar de baixo Ah, e agora aquela porta lá na frente Esse lugar aqui eu tô deixando um offline Mas esse lugar aqui tem muito PVP Você já entra ali Tanto aqui quanto no Pesadelo Pesadelo de Mensis É isso mesmo Acho que é isso Pesadelo de Mensis também é Fica ativo o sino sinistro Todo o tempo Você não precisa nem chamar alguém pro sino já ficar ativo E como é que se diz Não tem como matar a bruxa Então você fica sujeito a ser invadido a qualquer momento Então uma dica pra você não ser invadido É Jogar offline Opa, tem um bichinho aqui Não deu fragmento Aquele primeirão lá Fraquinho Esse bicho aqui Dropa Gema elemental Acho que é de fogo Então se você quiser ficar farmando ele Tem como Ih, caiu e não dropou nada também Então tudo faz O PVP desse jogo rola aqui No outro pesadelo Vamos ver cadê Pera aí Aqui é um corta caminho que tem ali Não peguei aquele item Não, é um corta caminho Não dá pra ativar ainda não Será que dá pra pegar aquele item agora? Vamos ver Dá sim Elixir de chumbo Aquele item lá Que não dá pra pegar agora Você tem que fazer um corta caminho ali primeiro Ah, esse filho da puta ataca a gente Nossa, uma espadada só já mata esse cara O safado cai lá embaixo ainda Queria pegar o item do corpo dele Opa Eu acho que a gente tá bastante forte, viu Nossa espada também Devia ter explorado essa área antes Pra não ficar tão fácil Mas sempre tem alguma coisinha que vai complicar Esse jogo é foda Aqui, se não me engano Vai ter dois caçadores E um deles já veio É Não deu muito desafio não, viu Tem outro Esse é mais difícil Todos que usam essa arma aí É difícil Não é nada Tem ponto HP Aí Agora a gente vai por cima aqui Que eu acho que tem um item Se não me engano É por aqui? Não É mais pra trás Tem que ir Não, é pra frente mesmo Viajei Essa subidinha aqui Uou Tinha que pular Caralho Que vacilo Tô passando vergonha Aqui Que barulho é esse? Tem item pra cá? Não Aqui tem Lago Efêmero Acho que isso que dá defesa contra fogo pra gente Será que é esses bichos que estavam fazendo aquele barulho bizarro? Ah, você fica envenenado nessa porcaria de água e você não corre Então já vou colocar um antídoto aqui Nossa, o bichinho tava ali e sumiu Maldito O meu dia que é ficar fazendo isso aqui Não dá pra subir aqui Que merda, hein? Tá por aqui que sobe Antídoto Acerta, caralho Porra Tem um bicho jogando pedra na gente É aquele maluco lá Não dá pra subir aqui Tying Não dá pra cima É aquele maluco lá Qualаны os indivíduos? Tem um bicho At depicts Mar profundo transparente. Essas pedras malditas. Aquilo que eu peguei muda de flor de sangue frio é um ingrediente pra cálice. Fragmento. Aqui é continuação, não vou pra cá não, vou continuar pra lá. Tem outros lugares pra ir. Eu acho, né? Tem, é por ali, ó. Esse veneno tá minando a minha vida, eu nem tô olhando, nem tô prestando atenção. Ok. Vou passar, gente Vou passar, gente Vou passar, gente Tinha vários outros menorzinhos, não peguei nenhum deles Nossa, tem o Winter Lantern ali, velho Tem algum lugar pra eu ficar e trocar minha roupa antes de ir pra lá? Nem tem, mano Vou correr ali pra trás Pra tentar colocar uma roupa Enquanto eu não apanho E aí E aí Nossa A CIDADE NO BRASIL Nossa Mano do céu Só pra pegar uma ferramenta aqui Que droga Ah que merda É só isso Aparentemente é só isso que tem aqui No seguinte então Vou voltar lá no começo Na hora que eu chegar nessa área aqui de novo Eu volto com o vídeo Galera voltando aqui Eu fui pro sonho Aproveitei pra Eu fui encher de volta Os meus frascos de sangue Acabei trocando as ruas também Pra ter mais resistência Tanto ao frenesia quanto ao veneno E voltei Aqui é o lugar onde eu matei os dois caçadores Virando direito aqui nessa parte de baixo E eu matei um bichinho que dá fragmento E matei esse outro loucão aqui Aí a gente vem pra esse lugar Olha Que tem uns bichão jogando pedra na gente Olha ali Até o fragmento das pedras Quando pega na gente Mata Para de correr Duas Duas pancadas de chicaga com sangue já mata Duas chicagada já mata Chicagada sangrenta Fragmento de pedra de sangue Papel de raio Pra você ver Só o fragmento das pedras pegou na gente Já tirou HP E eu matei um desse aqui também Ele dropou uma gema de raio pra mim O que é muito bom Continuando aqui pra cima A gente tem um quarto caminho Que vai dar lá no começo do jogo E é bom que a gente pegue uns itens Que tem ali também Pagmento de gêmeos Esse lugar é bem estranho, né Aqui, ó É justamente essa pedra Você vem por aqui Ela cai Vira um quarto caminho Eu não matei um bicho Eu vi ele aqui Tá vivo mesmo Olha, ele não dropou de fogo agora Olha que beleza Continuando aqui, ó Em vez de a gente vir pra cá Eu acho que eu vim daqui, né Deixa eu ver É, eu vim daqui mesmo E a gente continua pra esquerda Em vez de ir pra direita Ele ir pra começo Tem um caminho aqui pra cá também, ó O maluco caiu lá Deixa ele ali Tu vem pra cá, olha Metamorfose horária Ela dá mais 10% de HP pra gente A gente tem uma de 5 Uma de 10 Já dá pra dar mais 15 E Aqui aumenta O outro status Que é a estamina A gente tem uma de mais 10 Outra de mais 15 As outras duas De level 3 Tanto de HP Quanto a outra A gente pega nos Nos cálices Aqui tem uma armadilha Daquela aranha desgraçada Lá Que a gente encontrou No pesadelo Por aqui Testemunharam o milagre E tem a Até jogou moedinha de ouro Pra gente vir aqui E pegar o item A gente vem aqui Ela empurra a gente Quer ver? Olha que filho da puta Não perca tempo Sua malandra Sortuda Conta a divindade Evitou Empurra a gente Onde a gente tava Agora há pouco Onde matei Aquela Winter Lantern Olha o tamanho Da nossa barra De resistência ao veneno Será que se eu for lá E matar ela de novo Acho que nem compensa Não Que compensa A gente fazer o seguinte A gente Vim pra cá Que a gente vai Pra aquela outra área Que a gente tinha parado De explorar Pra vir aqui Tem um maluco Lá em cima Jogando pedra Né gente Eu vou lá matar De novo Essa roupa aqui Tem bastante Resistência ao veneno Fora as runas Que eu equipei Então a gente Já tá bem protegido Tá esse maluco De novo A gente tem que Dar a volta Pra sair ali Tá vendo Onde tem aqueles Bichão lá É um bicho Bem lento Aqui tem o Winter Lantern De novo Aqui eu vou tentar Trocar de roupa Colocar uma roupa Que dá mais resistência Ao frenesia E não ao veneno São as roupas Pálidas Cadê Aqui está Descer da ativa Coloca de volta Aí Voltando aqui Pequeno corte A gente vai ter que matar O Winter Lantern Que está aqui Vai matar Vai não Essa aqui é bem Mais fraca É Pegando só a gema Maldiçoada Desses bichos Eu vi Um daqueles Bichinhos ali Vou ter que correr ali Aí O que tem pra cá Vamos ver Ó Tem outra Winter Lantern Cantando Ele Enchir De chumbo Por isso que é bom Ter uma barra Grande De De Veneza Ela me deu Agarrão Ainda não Enchiu A barra Eita Acho que está aqui Para baixo Ela Deixou ali Está chegando No final da área Já Ali é o chefe Não vai lá não Vamos ver O que tem Para cá Espera aí Já era Vamos ver Para cá Agora Pera aí Quarto caminho No início Eu acho que Eu não peguei Aquele item Do cara Que me empurrou No precipício Deixa eu ver Está lá ainda Está lá ainda Vou lá pegar Tem outra Ali em cima Não peguei Muita coisa Frasca de sangue Normal Tem esse bichinho Durante a área Inteira Será que tem que ir para baixo Que já sai Naquela área Mais para frente Mar profundo Impressionante Deixa eu usar Esse aqui De novo E aí Não deu nada Eita Não acredito Não acredito Não acredito Nisso Mulher Errou todas Cara Ai caralho Que mod Vamos ver O que era Esse item Nada muito importante É por aqui Não Vou para o outro lado Não Vou para o quarto caminho Espera aí Quarta caminho É para cá Vamos lá Aqui, o corta-caminho. Aí. Deixa eu já mandar ele pra cima. Aí. Morreu. É, agora eu vou pra um outro lugar aqui, onde tem o Winter Lantern. Vai ser um pouquinho chato. Eu vou tirar esses itens que eu não uso aqui. Vai ficar mais rápido aqui, ó. Exidativo. E antidas. Não dá pra subir por aqui. Vou esperar isso aqui passar. Eu já tô indo, gente. Peraí. Winter Lantern. Não tô ouvindo. Hum. Regimento de sangue equilibrado, mão de suave. Ah! Ah! Sangue frio semelhante. Ah! Aí, pegamos uma runa grande mar profundo. Acho que a gente explorou essa área toda já. Já podemos ir pro chefe. Voltando por aqui. Perdão. Passar por aqui. Me curar agora. Vou deixar as coisas que a gente vai usar. Deixa eu ver o que pode ser útil aqui. Acho que não dá pra usar muita coisa aqui não. Aqui não tem nada de tão útil. Vou deixar só isso aqui. Talvez. Talvez ajude. Esse chefe aqui não tem muito segredo não. Uma boa dica. Se você tiver a Haters Palace. Bem evoluída. Que é essa daqui, ó. Você pode... Por exemplo, se tiver ela no i7, você pode ficar atirando nele. Se tiver uma matiz de sangue alta também. E aqui... Vou colocar dano físico. Defesa contra dano físico. Eu acho que vou colocar a best cavaleira mesmo. Isso. Beleza, vamos lá então. Pro amígdala. Tem nada aí. Você tem que manter a distância, cara. Quando ele bater as duas mãos no chão, é hora de atacar a cabeça dele. Agora. Corre. E faz isso. Caraca, tirou pra caramba. E aí? E aí? Nossa. Já deu o visceral já. Nossa. Ah, é. Star Wars. Só se ficar desviando. Não é algo tão difícil não. Isso aqui é? Só deixei ele ficar encurralado muito na parede Deu aquela vomitada no chão Fica longe Fica girando Sai da frente na hora que ele fizer isso Vai bater a mão no chão Agora ele arrancou os braços Vai pro rabo dele Ele vai pular Aí tenta acertar a cabeça dele Eu errei É, agora ele acertou o pulo Opa, ele tá acertando todos agora Vai bater na mão dele que tá ali também Errei o ataque da cabeça dele Nossa Não acertou aí Não acertou aí Maldito, acertando o pulo Não era pra acertar Ah Ah Aê Tá aqui concentrado no pescoço do bicho Ganhamos o cálice da doente Loran Ativamos a lâmpada A gente veio dali, né Será que deu alguma coisa pra cá? Acho que não É só um buraco que fizeram esse cenário Terminar o vídeo por aqui Se você gostou dá um like, um favorito Compartilha se puder Isso ajuda muito na divulgação do canal Pra canal crescer Qualquer dúvida, crítica, sugestão Pode deixar nos comentários aí Que eu respondo assim que possível Certinho, galera? Falou Até a próxima aí Tchau